Meu reino triunfa. Que o sangue jorre. Tema a minha glória. Sangue por esquema. Atenção. A coroação não acabou. E eu também não. Pelo meu trono. Morra, patife. Brasão e lâmina. Meu reino triunfa. Eles têm medo das minhas armas? Eu sou a arma. Uma rainha inigualável. Uma grande rainha deve ter persistência. O poder é uma arma. E eu adoro armas. Belo conjunto. As joias da minha coroa. Não fuja da rainha. Uma rainha nunca hesita. A aliança das rainhas é frágil. Liderar exige força. E um pouco de sangue novo. Eu adoro um prêmio. Ainda mais se for afiado. Majestade. Nesta coroação vou afiar minha lâmina na senhora. A disputa é só o primeiro passo. Sob o meu domínio. O reino de Esquima será eterno. Ninguém desafia a rainha. Mas uma. Para mim. Mas que honra. Vai ser lindo te ver sangrar. A coroa é minha. Vai me enfrentar? Na coroação? Eu vou humilhar você. Desobedecer a uma rainha é uma sentença de morte. Agora meu vestido ficou todo sujo de sangue. A última arma é minha. Se você pode mesmo ver o futuro de Ana. Sabe que é melhor fugir agora. Meu reino é insuperável. A rainha não gostou disso. Jana. Leviana demais para governar. Hoje não, Caitlyn. Hoje não. Ajoelhe-se o sangue e até a morte. Que pena, Garen. A rainha merece um consorte mais digno. Corve-se na minha frente. Luto ao lado de outras rainhas. Desde que me venerem. Vai usar meu brasão contra mim, Hel? Este não pode ser o fim. Diga adeus à sua cabeça. A melhor parte de ser rainha é executar os outros. Sua dor é minha glória. Minha vitória é garantida. Esses reinos se enfrentam há anos. Alianças frágeis, poder instável. Isso pode ser útil. Vamos ver o que essa aqui faz. Só os fracos têm misericórdia. Sua morte foi decretada. Esquema deve triunfar. Essas outras rainhas, boa sorte para elas. No fim das contas, nenhuma se compara a mim. Não importa quem dá o primeiro golpe e sim o último. Versátil como uma rainha e implacável como uma assassina. A coroação não esperava alguém como eu. Meu brasão tem sede de sangue. A coroa não pode ser desafiada. Assassinatos não são pessoais. Só diversão. Diplomacia não é tudo isso. Apunhalar é mais fácil. Sangre pela glória de esquema! Minha lâmina faz justiça. Volte quando puder usar um brasão como eu. Eu ordeno que te executem! Toda arma serve a minha soberania. A magia do mundo flui pelas minhas adagas. E você, tem o quê? Uou! Não! Curve-se as minhas lâminas. Eu sou a rainha dos assassinos. Conquistei o trono matando. Quero ver tentarem tirar ele de mim. Eles vão sangrar pela coroa. Mal posso esperar. A vida é curta. Meu legado, não. Eu sou a soberana. Sempre estou três passos à frente dos outros governantes. Mas é de bom tom fingir surpresa. Meu decreto real! Ordeno que você morra! Jana! Brasão fraco! Rainha fraca! Qualquer arma é letal nas minhas mãos. Sua execução está próxima! Corve-se antes de sangrar! Um belo acréscimo ao arsenal da realeza. As adagas da rainha ordenam! Por minha coroa! Não ofereço clemência. Nada de coroação para você. A rainha do massacre! Você morrerá em mim em homenagem! Cada triunfo rende uma nova lâmina. A arma é a moldura. Eu sou a obra de arte. O poder é uma ameaça com um toque de graça. Ou será o contrário? Você estava no caminho do meu reinado. Meu brasão é só a primeira de muitas conquistas. Que o banho de sangue da coroação comece! Meu governo é de ferro. Minha vontade é de aço. Depois disso, todos em Elísia saberão do que eu sou capaz. Criatura desleal! Corro viciou o sangue, tanto faz. O que me importa é vencer. Sou a rainha de esquima. Para que parar por aqui? Os planos são fracos, Kiana! Que nem você! Destruí todos que me enfrentaram. Farei o mesmo com as outras rainhas. Tudo como planejado. O banho de sangue vai me esperar. Vida longa, rainha! Eu uso a coroa e a adaga com a mesma elegância. O banho de sangue é glorioso, mas também tem um propósito. Uma rainha temida reina por mais tempo. Uma rainha de verdade domina os inimigos com elegância. Você se daria bem nas arenas de esquima, Hel? Como aquecimento? Garen, vamos ver se é forte o bastante para encarar uma rainha. Eles temem o poder do meu brasão e a soberania das minhas lâminas. Ninguém desafia a rainha. Uma vitória é mais doce quando leva a outra. Meu poder será temido por todos. Eu matei por esta coroa. E agora posso fazer pior. Mais uma lâmina. Como é bom se rainha... Um tributo de aço. Gostei. A retirada da rainha é sempre estratégica. Pena que você não foi melhor. Oh! Ajoelhe-se perante a sua rainha! Glória a mim! Você esperou tanto por isso, Kiana. Pena que vai acabar tão rápido. Ajoelhe-se perante meu trono. Sua morte foi decretada! Uma coroa de adagas! Podem fazer as reverências agora. Obrigada. Minha lâmina te pegou de surpresa, Kiana. Quero ver repetir isso com a lâmina na garganta. Essa batalha não é digna de mim. Vou esperar coisa melhor. Você veio lá de Aurai só para brincar conosco, Kiana? Acha que dá conta? Tchau, tchau. Obrigado.